A partir do momento em que você prende bilionários, não estou dizendo só prender, que pelo menos você investigue o que acontece. Esse sentimento que antes era de impunidade, eles são amenizados. E nesse sentido a sociedade, ela vai apoiar. Não é porque você pensa diferente de mim, que eu vou te odiar. O certo é eu te respeitar e eu abrir um espaço de diálogo com você para que se possa construir algo. Se a gente for pensar na Operação Lava Jato, a gente não sabe nem aonde vai dar. A gente não sabe quando vai acabar. Em cada momento aparecem novas conexões. Agora, o legado, eu acho que o legado pode ser relacionado com a questão ética. A gente não sabe quando vai acabar.